Música Fala rapaziada, eu sou o Vika da Taverna de Sovika Esse aí foi o meu primo e eu aparecendo logo no início Os Muloco aí também Foi evento do lançamento do Mists of Pandaria Uma expansão do World of Warcraft Pois é, foi na FENAC há muitos anos atrás Não sei o ano exato, mas está aí a prova do crime Meu primo de novo careca, eu alívio de vermelho E a galera toda na fila Olha lá a bandeira da horda Olha que louco isso aí, velho Olha a gatinha aí, mano Olha lá toda dengosa Pegou a flecha Consertou quem, bicho? Não tinha em flecha, mas enfim Ai meu Deus, ela apontou a flecha Se liga, que coisa louca, hein Aí, meu primo ali de novo Conversando com o cara da aliança E se liga aí nessa parte aí Aí aparece eu lá no fundo de vermelho Apareceu o meu primo Colocado atrás do gordo aí Bicho, apareceu o pessoal aí do World of Warcraft E também os caras que criaram o jogo, né Os dos CEOs aí do jogo Dessa expansão Muito boa Muita gente criticou Depois disso aí o World of Warcraft Não foi mais o mesmo E aí foi eu jogando capoeira Para ganhar um livro para o meu primo O primo meu principal era aquele Megabox ali Mas ele queria o livro E olha o que eu fiz aí, ó Quer ver? Aí, ó Abriu o palco aí, ó Quer ver? Vai abrir o palco É agora? É agora? É agora, viu? Eu sabia que estava aquele palco aberto ali no meio E aí eu peguei e resolvi jogar dessa maneira E ganhei o livro Opa, eu ia saindo do palco, mano Não sei porquê Mas eu estava saindo fora do palco, mano Os morocos ali pegou os bagulho Voltei correndo Você viu o pulo que eu dei? O cara até achei estranho, mano Esse cara é um gafanhoto É um Kamen Rider Mas enfim Ai, caramba Mano, mas foi louco esse dia Foi louco demais, mano Muito bom, muito bom Porque o objetivo veio completado Aí vão tirar a fotinha ali E aparece o tio da camiseta ali Estrada, azul, cor sim, cor não O ostentador lá do primeiro prêmio E eu com o meu livro Para dar para o meu primo É lógico Foi o aniversário dele Olha que maravilha E aí Foi um dia incrível Como eu já disse Os caras do morocos ali fazendo poses Moleque tudo estranho Chassi de Cristo da vida Enfim O importante é que eu conseguir ganhar o livro Para o meu primo, mano E aí no final Temos Eu e meu primo E um gritinho básico Da Silvana Aí com vocês